A advogada Deolane Bezerra, que é influenciadora, está também sendo investigada, dentro desse bojo todinho aí, no envolvimento em lavagem de dinheiro e sorteios em Instagram. Essa investigação está dentro da integration. Ela também está negando as acusações. Deolane teria divulgado sorteios de bens de luxo. Por exemplo, uma mala com R$ 880 mil, mais uma viagem para Orlando. Ela teria anunciado também que estava fazendo a rifa para sorteio de uma Land Rover, que é um carro que custa mais de R$ 500 mil, um Porsche, que é outro veículo que pode custar mais de R$ 600 mil. Segundo a polícia, ela declarou um dos carros no Imposto de Renda. A investigação revelou transferências milionárias para a empresa de Deolane, a Deolane Publicidade, sobre a justificativa serviços de publicidade. Só que a polícia coloca no inquérito, segundo teve acesso aí o Diário de Pernambuco, abre aspas, notas fiscais suspeitas. É o que está no inquérito. Além disso, nessa mesma investigação, a Deolane também está numa situação de movimento de dinheiro em contas familiares. Nessas contas aí, a polícia conseguiu, com o mandato da justiça, bloquear R$ 20 milhões. R$ 20 milhões. É uma doideira, né? E aí R$ 20 milhões. O que é isso?